Há muito tempo atrás, num reino muito, muito distante, havia um palácio. Esse palácio era conhecido porque ele tinha uma sala com mil espelhos. Nesse mesmo reino, vivia um cachorrinho, fofinho, que decidiu entrar no palácio pra ver como é que eram esses espelhos. Ele entra na sala dos espelhos e, de repente, ele vê mil cachorrinhos, fofinhos, sorrindo pra ele. Ele sai de lá feliz da vida e vai contar pro seu amigo. O amigo dele era um cachorro mais vira-lata, um cachorro mais deprimido, que ficava na dele, não sorria muito. E ele recebe o convite, você precisa vir comigo até aquele palácio? Tem mil cachorros sorridentes lá, você vai amar, vem comigo, vem comigo. Ele decide aceitar o convite. Ele entra lá e se depara com mil cachorros rabugentos, mil cachorros olhando pra baixo, tristonhos, deprimidos. Ele sai de lá decepcionado e vai reclamar com seu amigo. Você me falou mil cachorros sorridentes? Que palhaçada é essa? Meus amigos, a vida é um espelho. Se você sorrir para ela, ela sorrirá de volta pra você. Sorria com alegria!